Bom, galera, meu nome é Daniel e eu vou mostrar pra vocês aqui como é que se faz o sistema de boiar salsicha com EVA, tá? Então, material utilizado, tesoura, alicate, um pedaço de EVA, isso daqui é aqueles tapetes de playground infantil, isso daqui você acha em loja que vende esse tipo de material, ou caso de borracha, esse tipo de coisa, tá? São aqueles tapetes pra criança brincar. Um anzol, um arame duro, um pedaço de linha, cabo de aço, duas luvas e um canudo grosso, tá? Não é aquele fino não, é um grosso, tá? Isso aqui você vai usar pra poder fazer o furo da salsicha, tá? Então, primeiro a gente pega o EVA e corta um pedaço aí, mais ou menos uns 4 centímetros, tá? Corta no meio isso daqui. A medida disso daqui é a grossura do canudo, tá? Isso aqui vai entrar dentro da salsicha, então tem que entrar dentro do furo que o canudo for fazer, tá? Então, dando uma arredondada aqui. Pra isso poder entrar mais fácil. Vou dar as pontas aqui. Mais ou menos redondinho assim. Aí você vai fazer o furo atravessando isso daqui, tá? Então, de fora a fora. Dando uma girada aqui. É meio duro, mas dá pra fazer. Até atravessar, tá? Atravessou. Aí você pode deixar ele quietinho aqui e passa pro anzol. Um anzol, nós vamos colocar primeiro a luva, tá? Depois passa por dentro do olho do anzol. Faz a volta. Encaixa dentro da luva. Certo? Agora, finalizar com o alicate. Esmaga bem. Agora, qual é a medida que você vai cortar esse cabo de aço? É exatamente a medida do olho do anzol, tá? Até o final. Então, é do olho do anzol até o final aqui. Tá? Cortou. Vem com a outra luva. Faz a volta. E aí, deixa uma argolinha no final, que é onde você vai encaixar o seu snap ou a sua linha direto, tá? Na outra extremidade. Fechou também. Bem fechadinho. Agora, tira esse ferro aqui do EVA. Tá? Passa uma extremidade da linha. E a outra extremidade da linha já passa no olho do seu anzol e dentro do EVA, tá? Passa por dentro do EVA. Aqui, isso vai fazer o quê? Vai te ajudar a puxar aqui, ó. Vai te dar um guia. Então, você vai puxando isso daqui, tá? Até encaixar dentro do olho do anzol, tá? Pode dar uma girada assim pra ajudar, não tem problema. E até sair o olho do outro lado aqui, tá? Então, vai ficar assim, ó. Anzol, vai proteger aqui dentro. Fica o EVA. E aqui, só sai um pouquinho do olho, certo? Aí, pode tirar a linha. Galera, isso aqui é o sistema de EVA pra boiar a sua salsicha. O que você vai fazer? Esse canudo aqui, ele não precisa nem ser tão grande assim, tá? Ele pode ser isso aqui, ó. Não tem problema. Tá? Por quê? O que você vai fazer? Você vai cortar o tamanho da salsicha, mais ou menos daqui, do final do EVA, até aqui, mais ou menos. Você vai cortar a salsicha desse tamanho, tá? Cortou. Vai fazer esse furo por dentro da salsicha. E aí, encaixar isso daqui dentro da salsicha, tá? Porque você vai amarrar o seu snap desse lado. E a salsicha vai estar aqui dentro. A hora que você jogar água, isso aqui vai ficar boiando. Isso aqui vai ajudar a salsicha a boiar. Que algumas pessoas ficam buscando aí marcas de salsichas pra poder boiar, depois não boia mais e tal. Então, isso daqui resolve esse problema. Você pode comprar a salsicha mais barata aí e colocar isso daqui, que ela vai boiar do mesmo jeito, sem problema nenhum. Tá certo? Galera, espero ter ajudado. Qualquer dúvida, manda um e-mail ou pergunta aí mesmo no canal do YouTube, tá? Que eu vou respondendo pra vocês. Valeu. Um abraço.